Porra Boys, opa, é isso Oh paixão Direto pro seu coração Porra Boys ao vivo Quero te sentir Quero te amar Eu quero te ver Bem perto, te admirar Quero sentir o seu corpo Bem juntinho ao meu E realizar Tudo que você prometeu Estou embora Deixando a saudade A solidão Me pegou De verdade Ai como eu sofri Mas te esqueci E me lembro mais Que com você eu vivi Agora voltou E quer comigo morar Disse que arrependeu E quer me reconquistar Agora já é tarde Não dá mais não Me libertei desse amor Está livre o meu coração Vidro quebrado Não cola É como eu sofri com você Irem embora Irem embora Sonhos que morrem Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem Dos meus olhos Não voltam jamais Vidro quebrado Não cola É como eu sofri com você Irem embora Sonhos que morrem Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem Dos meus olhos Não voltam jamais Abração pro nosso amigo Djalma Colimbra Pensa no caboclo apaixonado Viu? Ó a voz da ouvir E o barulho É esse Quero te sentir Quero te amar Eu quero te ver Vem perto Te admirar Quero sentir o seu corpo Vem juntinho ao meu E realizar Tudo que você prometeu Mas foi embora Deixando a saudade A solidão me pegou De verdade É como eu sofri Mas te esqueci Nem me lembro mais Que com você eu vivi Agora voltou E quer comigo morar Disse que arrependeu E quer me reconquistar Agora já é tarde Não dá mais não Me libertei desse amor Está ali no meu coração Está ali no meu coração Vidro quebrado Não cola É como eu sofri Por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Vidro quebrado Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos, não voltam jamais Vidro quebrado, não cola É como eu sofri por você e ir embora Sonhos que morrem, não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos, não voltam jamais Direto pro seu coração, Corro Boys ao vivo Corro Boys, o barulho é meu sim É só pra moçada beijar na boca Simbora, simbora aí Corro Boys ao vivo Me lembro bem daquele dia em que o nosso amor nasceu E prometi te amar mais do que eu Pois é, aos poucos, fui abrindo a porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta e não saiu mais não Não toque demais que eu me apaixonei por você Ai como era difícil, ficaram simples dias sem te ver Multiplique todas as estrelas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Como louco Eu te amei pra valer Como louco Só pensei em você Como louco Não cansei de te amar Só te amei Como sol Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como a brisa Que só por amanhecer Eu sou louco Louco por você É só pra moçada beijar na boca Simbora! Só a voz Um barulho Esse Lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Hoje aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou Deixou a porta e não saiu mais não Eu não tô aqui demais que eu me apaixonei por você É como era difícil ficar um simples dia sem te ver Onde tem que todas as estrelas do céu com cada gota d'água Oceano 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 O resultado desse carro é só a metade do que eu te amo Como louco Como louco Eu te amei pra valer Como louco Só pensei em você Como louco Não cansei de te amar Só te amei Como o sol Que ilumina o verão Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como a brisa Que só pro amanhecer Eu sou louco Louco Por você Como louco Eu te amei Pra valer Pra valer Como louco Como louco Só pensei em você Como louco Não cansei de te amar Só te amei Como o sol Que ilumina o verão Eu sou louco Eu sou louco Pelo seu coração Como a brisa Que só pro amanhecer Eu sou louco Louco Por você Porra Boy Porra Boy É isso Olha a pisada Olha a pisada Olha a pisada dos moleque Adore meus companheiros É pra vocês É porra Boy Hoje eu vou meter Hoje eu vou meter A cara na chessa Até o dia amanhecer Vem mulherada Vem me ter comigo A cara na chessa Que não tem nenhum brigo Hoje eu vou meter Hoje eu vou meter A cara na chessa Até o dia amanhecer Vem mulherada Vem me ter comigo A cara na chessa Que não tem nenhum brigo Hoje a barra tá boa Vai ser pura condição Tem muita patricinha, dá um mole meu irmão Eu e os cumpadi já tamo ligado E olho na gatinha pra ir no suringado Vamos tomar tostas e ficar doidão Pegar a patricinha e dar um crema no salão Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter É cara na excessa até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo É cara na excessa que não tem nenhum perigo Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter É cara na excessa até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo É cara na excessa que não tem nenhum perigo E até hoje, é hoje que eu vou meter todas Com a escura do nada, eu tô chegando Oh boys, hoje eu vou meter, hoje eu vou meter É cara na excessa até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo É cara na excessa que não tem nenhum perigo Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter É cara na excessa até o dia amanhecer É cara na excessa até o dia amanhecer É cara na excessa que não tem nenhum perigo Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter É cara na excessa até o dia amanhecer É cara na excessa até o dia amanhecer É cara na excessa que não tem nenhum perigo Vem que eu vou meter, vem que eu vou meter Na cara na cachaça até o dia amanhecer Vem mulherada, vem me ter comigo Na cara na cachaça que não tem nenhum perigo Alô moçada, curte o som do Forro Boys aí ó Se você gosta de forró, então come, então come Vem dançar forró e vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do Forro Boys Vem dançar com nós, vem dançar forró Forró Boys, o forró fica melhor Vem dançar forró e vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do Forro Boys Vem dançar com nós, vem dançar forró Forró Boys, o forró fica melhor O barulho é esse, se liga na pancada Esse forró contagiou a mulherada Se liga no swing, um monte de dança Vem almoçada, bota, bota pra quebrar O barulho é esse, se liga na pancada E esse som contagiou a mulherada Viaja no swing, um monte de dança E o Forro Boys, bota, bota pra quebrar E a mulherada rebola E a moçada tá gostando E o Forro Boys, continua a tocar E as piriguetes já chegou E o Forro e o Forro continuou E a galera tá curtindo de montão E o Forro Boys, bota pra tremer o chão Vem dançar forró e vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do Forro Boys Vem dançar com nós e vem dançar o Forro Forro Boys, o forró fica melhor Vem dançar forró e vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do Forro Boys Vem dançar com nós e vem dançar forró Forro Boys, o forró fica melhor Vai mulherada rebola, rebola, rebola Ei, a moçada gostosa Vem dançar forró e vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do Forro Boys Vem dançar com nós e vem dançar forró E o Forro Boys, o forró fica melhor Vem dançar forró e vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do Forro Boys Vem dançar com nós e vem dançar forró Forro Boys, o forró fica melhor O barulho é esse, se liga na pancada E esse som contagiou a mulherada Viaja no swing, bonde dança E o robóis bota a porta pra quebrar O barulho é esse, se liga na pancada E esse forró contagiou a mulherada Viaja no swing, bonde dança E a moçada bota a porta pra quebrar Lá da rebola, rebola, bola, deixa esse corpo de nome E a moçada tá gostando E o robóis continua com nós E esse periguete já chegou E o forrói, o forrói continuou E a moçada tá curtindo de montão E o robóis bota pra tremer o show Vem dançar com o robói, vem dançar com o robóis Vem dançar, esse é o som do forrói Vem dançar com o robói, vem dançar com o robói E o robóis, o forrói fica melhor Vem dançar com o robói, vem dançar com o robóis E o dançar, esse é o som do forrói Vem dançar com o robói, vem dançar com o robói E o forrói fica melhor É de dançar com o robói, vem dançar com o robói E o dançar, esse é o som do forrói Vem dançar com o robói, vem dançar com o robói E o robói, o forrói fica melhor É isso Bota pisada, bota pisada Bota pisada, bota no leque Vai com nada É bola, é bola, é bola É como o robôs Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Dá o grito e sai do chão Só moleque doido Dá o grito e sai do chão Só moleque doido Suingado é muito bom Cita a batida, a aromar e solta o som Entra nessa fita, mano, as mina vão gostar O barulho é esse, caiu dentro, vem pra cá Eu fico aí mostrando, vai Tanto em padeira Se ligar, moleque doido É pra levantar poeira Pega uma gatinha E dá um play É roxo, mano, ela e vem dançar aqui no meio Vai só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Dá um grito e sai do chão Eita Cadê o moleque doido? É isso aí Todo mundo chamegando com corpóis Simbora, simbora, simbora Só moleque doido Só moleque doido Tá dançando o coração Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, se engada é muito bom, sinta a batida, abre a mora e solta o som Eita nessa vida, mano, as mina vão gostar, o barulho é esse, cai de dentro, vem pra cá E fica emboscando o véi, eu tô bobeira, se liga moleque doido é pra levantar a boeira Pega uma gatinha e dá um play, abaixa o mal do velho e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, 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 só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Porro Boys Sou a bariqueira, eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor, se quiser me ter eu vou Vem a mulherada, quando eu tô que tô Sou o bariqueira, eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor, se quiser me ter eu vou Vem a mulherada, quando eu tô que tô Vem moreninha, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem, loinha, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem, frigate, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem, patricinha, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem me dar o teu amor Quero provar o teu sabor Quero beijar na tua boca Me entrega de bem nessa coisa tão louca Vem me limpar o teu amor Quero provar do teu sabor Quero beijar na tua boca Me entrega de bem nessa coisa tão louca Sou raparigueira eu sou Hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou Venha mulherada pra meu toquito Sou raparigueira eu sou Hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou Venha mulherada pra meu toquito Sou raparigueira eu sou Hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou Venha mulherada pra meu toquito Sou raparigueira eu sou Hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou Venha mulherada pra meu toquito Vem, 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 Quero provar do teu sabor Quero beijar na tua boca Me fregar de bem nessa coisa tão louca E me dar o teu amor Quero provar do teu sabor Quero beijar na tua boca Me fregar de bem nessa coisa tão louca Seu rapaz que eu sou Hoje eu tô doitinho pra fazer amor Se quiser meter eu vou Venha mulherada que hoje eu tô que tô Seu rapaz que eu sou Hoje eu tô doitinho pra fazer amor Se quiser meter eu vou Venha mulherada que hoje eu tô que tô Simbora, simbora aí Quando estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu orkut, fico no seu alvo Fico admirando você Quando esse sentimento nem parece Amor ritual Por que você só some e aparece Por favor, me dê um sinal No MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem depressa Tô doitinho pra te amar Cadê você? Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Só sei dizer Seu nome, seu nome Oh, paixão Simbora, simbora aí Abração pra moçada do orkut Alô, TJ Ander da imagem interativa Abraço pra você, meu irmão Quando estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu orkut, fico no seu alvo Fico admirando você Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você está sombria, aparece por favor, me dê um sinal Pelo MSN a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem depressa, tô doidinho pra te amar Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Na guitarra Marcos Bahia Essa roupa já vim Esse barulho é esse Porra Boy O Barulho é esse Perda de semana Só gatinha Saradinha Que gosta de levar os papinhos na bundinha Chega e se abrindo toda assanhada Gosta de tomar lavada, rachada Só gatinha Saradinha Que gosta de levar os papinhos na bundinha Chega e se abrindo toda assanhada Gosta de tomar lavada, rachada Aí vem piriguete, vem Vem me beijar na boca Me chamar de meu bem Vem piriguete, vem Me abraça no município que me faz tão bem Vem, piriguete, vem, 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 vem Me beijar na boca, me chamar de meu bem Vem, piriguete, vem, vem, vem Me abraça no município que me faz tão bem Vem, piriguete, danada Rebola, danada, rebola, rebola, rebola Olha o xingado, olha o xingado Pela semana, eu não fico só Eu caio na multada e vou dançar o ró Pega piriguete, não dou mole não Só no boró não dói, nunca vou passando a mão Só gatinha, saradinha Gosta, coleta, uns tapinha na rodinha Fica, se abrindo, toda assanhada Gosta de tomar lavada na rachada Só gatinha, saradinha Gosta, coleta, uns tapinha na rodinha Fica, se abrindo, toda assanhada Gosta de tomar lavada na rachada Toma, 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 douradinha Toma, 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 toma uns tapinha na rodinha Toma, 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 assanhada Toma, 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 lavada na rachada Toma, 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 douradinha Toma, toma, toma o sapinho da rodinha Toma, 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 toma a 많이 anda Toma, toma, toma a farra da rachada E vem, piriguete, vem Pra me beijar na boca, me chamar de meu bem Vem, piriguete, vem Me abraça no Recife que faz tão bem Vem, piriguete, vem, vem, vem Me beijar na boca, me chamar de meu bem Vem, piriguete, vem, vem, vem Me abraça no Recife que faz tão bem A CIDADE NO BRASIL 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 Não é amor de carnaval, é amor de filho, é amor real Desde pequeno, tanto tempo sem aí viver Alô, Minas Gerais, eu tô morrendo de saudade de você Não é amor de carnaval, é amor de filho, é amor real Desde pequeno, tanto tempo sem aí viver Alô, Minas Gerais, eu tô morrendo de saudade de você Alô, Minas Gerais, eu tô morrendo de saudade de você Oh, meu Deus do céu, é saudade demais, viu? Forro Boys ao vivo E o barulho, que é esse? A reação pra toda a nação, meninê Forro Boys, ou barulho, é isso Oh, 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 Oh Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Aquele papo de ficar contigo A paixão me perdoou Só agora eu sei Quanto te amei e não me declarei Já faz tanto tempo que eu te amo Não pode imaginar o quanto quero te amar Vem ficar comigo, Ana Patrícia Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Aquele papo de um amigo A paixão me perdoou Oh, 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 oh Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Com aquele papo de ficar contigo A paixão me pegou Hoje estou assim, com muita saudade Te quero de verdade Você é minha felicidade Vamos ser felizes Não briga mais comigo Vem fazer do meu peito seu abrigo Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Com aquele papo de ficar contigo A paixão me pegou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porra Boys, o barulho é esse Assusta essa você E cantar a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá E dançar a noite inteira Vim passando energia Mas os meus olhos brilham Forró Boys, a Vivo Simbora Oh, 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 oh Sinta o meu forró e deixa ele te envolver Pode cantar comigo Você me encanta Imagina a alegria em que eu fico a te ver Rolando e gritando Meu nome Oh, 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 oh Meu som não vai parar Eu vou tocar pra você dançar Você pra mim é tudo e mais um pouco E quero te dizer Meu sucesso é você E cantar a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá E dançar a noite inteira E passando energia Faz os meus olhos brilhar E cantar a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá E dançar a noite inteira E passando energia Faz os meus olhos brilhar Oh, 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 oh Sinta o meu forró e deixa ele te envolver E cantar comigo Você me encanta Imagina a alegria em que eu fico a te ver Rolando e gritando Meu nome Oh, 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 oh Meu som não vai parar Eu vou tocar Pra você dançar Você pra mim é tudo e mais um pouco E quero te dizer Que meu sucesso é você Que cantar a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dançar a noite inteira E passando energia E cantar a noite inteira E cantar a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá E dançar a noite inteira E passando energia Faz os meus olhos brilhar Boa, Boa, Boa Porra, Boa É isso Eita, se forró no alumínio A Loseca tá falando de favor A Gordila Essa é pra você, garoto É, porra, boys Eu tô doido Tô doido Tô doido por essa donzela Tá doido Tô doido É o doido de amor por ela Tá doido Tô doido Tô doido por essa donzela Tá doido Tô doido É o doido de amor por ela Ela logo chega Me pega uma pique Uma latinha Me exeveja Ela não quer me ter, ela só quer beber Aproveitar de eu, depois de desaparecer Ela tá querendo, solta por mim E eu acredito no mundo que ela tá afim Ela me iluda, eu já tô amado nela É bom o meu carro, já passei com o homem dela Mas eu tô doido, tô doido Tô doido por essa donzela Tô doido, tô doido Tô doido de amor por ela Tô doido, tô doido Tô doido por essa donzela Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido de amor por ela Ei, damada, você me arrasa Eu tô quebra, dizia com essa mulher Só me subano, só me subano, senhor Tô doido de amor por ela Tô doido de amor por ela Ela bate e chega e me pede uma Clica lá pra me receber Ela não quer me ter, ela só quer beber Aproveitar de eu, depois de desaparecer Ela tá querendo, solta por mim E eu acredito no mundo que ela tá afim Ela me ilude, já tô que amado nela Cadê o meu carro, já passei com o homem dela Mas eu tô doido, tô doido Tô doido por essa donzela Tô doido, tô doido Tô doido de amor por ela Tô doido, tô doido Eu tô doido por essa donzela Tá doido, tô doido Tô doido de amor por ela E eu tô doido, tá doido Eu tô doido por essa donzela Tá doido, tá doido Tô doido de amor por ela Se inscreva no canal Forro Boys, o barulho é esse Forro Boys, o barulho é esse Essa é pra moçada rebolar, hein? Forro Boys, o barulho é esse 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 O barulho é esse Forro Boys, o barulho é esse Eu tinha lagartinha, lagartinha Forro Boys, o barulho é esse 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 Outro comes Tremendo, 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 tremendo Treme, 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 vai! Olhe afisada, olhe afisada, olhe afisada do guleque Que éλλo roboi~~~s É choco porro, boys, vem cair na balada A onda agora pisadinha, sorrengada É choco porro, boys, vem cair na balada A onda agora pisadinha, sorrengada Essa dança é muito fácil, é só você me acompanhar Dá uma reboladinha, vai quebrou sem parar Essa dança é muito fácil, é só você me acompanhar Dá uma reboladinha, vai quebrando sem parar Vai quebrando, quebrando, quebrando Quebra a mulherada Quebra, 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 quebra Vai quebrando, quebrando, quebrando Quebra a mulherada Exadinho, judgementada, está bombando Venha mulherada, venha dançar sambando A pesadinha suringada está bombando Venha mulherada, venha dançar sambando E vai sambando, 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 sambando Samba mulherada, samba, 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 vai Vai sambando, 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 sambando Samba mulherada, samba, 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 vai E vai tremendo 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 trem Treme, 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 tre Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada dos moleis Eita, olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada dos moleques Eu sou um tigrão, eu sou um tigrão Procuro uma tchotiga para ser minha paixão Eu sou um tigrão, eu sou um tigrão Procuro uma tchotiga para ser minha paixão Aquela ti tchotiga tá chamando atenção Sua quebradura lá no meio do salão Ela puxa a gajunzinha, puxa a beca ela Eu quero essa tchotiga para ser minha donzela Eu quero essa tchotiga para ser minha donzela Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Vem o tchutchuca, vem o tchutchuca, vem pro sete grão, vem pro sete grão Rebola, banada, rebola, rebola Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Eu sou o tchutchuca, eu sou o tchutchuca, procuro uma tchutchuca, parece minha feijão Eu sou o tchutchuca, procuro uma tchutchuca, parece minha feijão É aquela tchutchuca que tá chamando atenção, tem sua quebradura lá no meio do salão É aquela tchutchuca que tá chamando atenção, tem sua quebradura lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, eu vou chavega ela, eu quero essa tchutchuca para ser minha donzela Eu vou chegar juntinho, eu vou chavega ela, eu quero essa tchutchuca para ser minha donzela Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Eu sou o tchutchuca, eu sou o tchutchuca, procuro uma tchutchuca, parece minha feijão Eu sou o tchutchuca, eu sou o tchutchuca, procuro uma tchutchuca, parece minha feijão Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Tchutchuca, vem aqui pro sete grão, refei do balibuque pra dançar o morrozão Vem, dona, repica, balança, vem pro balançado, olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada dos moleque Vem, 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 vem dançar com nós, vem, 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 no som do Borro Boys Pega uma gatinha joga ela no salão, dá uma quebradinha, vaiода assim, pode até o chão Pega uma gatinha joga ela no salão, dá mais uma quebradinha, vai crouchindo até o chão Vem, 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 vem dançar com nós, vem, 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 no som do Borro Boys Eu fico aí parado, pega a nossa unheira, pega logo uma gatinha, passa a levantar poeira Eu fico aí parado, pega a nossa unheira, pega logo uma gatinha, passa a levantar poeira Vem, 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 vem dançar com nós, vem, 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 gostando com Robóis Vem, 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 vem dançar com nós, vem, 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 gostando com Robóis Vem, 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 vem dançar com nós Vem, 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 no som do Borra Boys Vem, 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 vem dançar com nós Vem, 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 no som do Borra Boys Pega uma letinha, joga ela na nossa lomba Não quebra de não, mas na sua do meu chão Pega uma letinha, joga ela no salão Não quebra de não, mas na sua do meu chão Vem, 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 vem dançar com nós Vem, 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 no som do Borra Boys Vem, 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 vem No som do Borra Boys E fica aí parado, pega a nossa lingueira Pega logo uma gatinha, passa, leva uma tapoeira E fica aí parado, pega a nossa lingueira Pega logo uma gatinha, passa, leva uma tapoeira Vem, 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 vem dançar com nós Vem, 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 no som do Borra Boys Vem, 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 vem... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti